Alucinada de alumínio de caras Ficou a minha vida com a sua vida Alucinada de alumínio de caras Ficou a minha vida com a sua vida A gente tá lá A gente tá lá A gente tá aqui A gente tá lá A gente tá lá Ficou a minha vida com a sua vida Alucinada de alumínio de caras Ficou a minha vida com a sua vida Ficou a minha vida com a sua vida Ficou a minha vida com a sua vida com a sua vida Ficou a minha vida com a sua 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 vida com